Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber condonar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber condornar Tem que aprender a resolver Nunca se desistirá Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Madureira Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Madureira Eu sou a felicidade Que maravilha